Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. O mês de janeiro é dedicado aos cuidados com a saúde mental, chamado janeiro branco. A proposta é conscientizar a população sobre a importância de se manter o equilíbrio emocional para uma maior qualidade de vida. E para chamar a atenção sobre o tema, voluntários vão começar nesta terça-feira uma ação na rodoviária do Plano Piloto, com o apoio do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, Quem estiver passando por aqui, a partir das 5 da tarde, vai poder fazer um exame gratuito para avaliar a qualidade de sua saúde mental. A Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará confirmou, na tarde de hoje, a fuga de 23 detentos da cadeia pública de Pacoti, cidade a 122 quilômetros aqui de Fortaleza. A fuga foi de manhã, durante o banho de sol, quando os presos pularam o muro da cadeia. Até agora, nenhum detento foi recapturado. Tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, dentro do fator previdenciário 85-95, as mulheres que, somados à idade e o tempo de contribuição, totalizarem 85 anos. E para os homens, 95 anos. De acordo com a lei aprovada em 2015, quem não completar o tempo mínimo de contribuição até 30 de dezembro, perde o direito de se aposentar pela regra 85-95 e deverá contribuir por mais seis meses. No cálculo atual, o tempo de contribuição avança um ponto a cada dois anos. Ou seja, quem solicitar entre 31 de dezembro de 2018 e 2020, entra na regra de 86 anos para mulheres e 96 para homens. Quem quiser se aposentar entre 2020 e 2022, entra na regra 87-97 e assim por diante. A solicitação de aposentadoria pode ser feita de forma presencial nos postos de atendimento do INSS pelo telefone 135, por meio do aplicativo de celular ou site do INSS. A data para o início do benefício e do agendamento é do atendimento no posto. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com